e agora são dez horas e dezessete minutos, nós estamos retornando aqui o jornal CBN Grandes Lagos direto dos nossos estúdios aqui em Catanduva e celebrando hoje os cem anos da cidade de Ariranha acabamos de entrevistar o prefeito, o Joamir e agora estou na linha com um ariranhense histórico, um historiador, não sei se ele tem a formação de historiador, mas é um é uma pessoa que ama Ariranha, que ama a história de Ariranha, sabe muito sobre a história de Ariranha, que a gente conseguiu localizá-lo, ele está atualmente morando em São Paulo e vai falar conosco pelo telefone. Bom dia, Eusíris Amalfi, como vai? Bom dia, tudo bem. É um prazer falar com você, né? Prazer é meu. Cê cê está há muito tempo já em São Paulo, Eusíris? Tô, faz muito tempo, eu vim pra cá em 1966, já faz 53 anos. Mas nunca deixou Ariranha, né? Jamais. É. Viva Ariranha aos seus cem anos, né? Viva os cem anos de Ariranha, dessa região toda progressista, né? Exatamente. Aqui no estado de São Paulo. E você, o que cê pode nos dizer sobre o início eh da criação da cidade de Ariranha? Como é que era? Como que era a relação econômica? Eh o que que fez essa região e essa cidade se desenvolver, Eusíris? Olha, pra desenvolver exatamente, eh, são muitas, muitas coisas, mas tudo lá começou com a pousada de tropeiro, né? Que ia de Jabuticabau até São José do Rio Preto, nessa região conhecida como São Bento de Araraquara, né? Daí virou uma pousada, daí formou-se uma vila, então isso começou lá em mil oitocentos e noventa e dois, que a maioria dos ariranhenses já conhece essa história, né? Sim. E a região, ela produzia café já naquela altura? Era café, a região toda era era café, somente café. Lógico, tinha outras plantações, mas o que dominava era café. É, tinha aquela agricultura de subsistência, né? Sim, claro. Mas o café era o grande propulsor da economia, né? Exatamente. Mas e pra transportar esse café, Eusíris, como é que fazia? Porque nessa época a estrada de ferro ainda não havia chegado na região. É, chegou em mil novecentos e nove, né? Em mil novecentos e nove. É, que que passou até chegar até Pindorama, depois até Catanduva. Agora, tem uma história interessante da estrada de ferro, que você cita aí no seu seu site, que é a família Dumont, né? O Luiz Dumont, que teve uma influência importante aí na região. Conta um pouco dessa história pra gente. É, o Luiz Dumont, que é o o dono da da fazenda Dumont, né? Santa Adélia, hoje, né? Santa Adélia todo, ele era um dos diretores da estrada de ferro Araraquarense, né? E o traçado na época da estrada de ferro ia passar por Ariranha, Pindorama, Catanduva, ia chegar até São José do Rio Preto. Só que ele viu por bem passar esse traçado pela fazenda dele, que é Santa Adélia. Inclusive, a estação, a primeira estação ferroviária de Santa Adélia foi inaugurada com o nome de São João de Ariranha. Ah, que interessante. Em mil novecentos e nove. Porque a vila já chamava São João de Ariranha, não? Já em mil novecentos e dois chamava, era São João das Ariranha, né? Das Ariranhas. É. E essa estação de de ferro foi inaugurada com o nome de Ariranha mesmo. Sei. Isso tá no jornal, no diário oficial. Isso é, mas essa estação ficava. Já é antiga, antiga estação, é um quilômetro longe da atual. Ah, tá. E era ainda com bitola estreita das Maria Fumaça. Depois, em mil novecentos e cinquenta e cinco, a estação mudou com a bitola larga. Aí que trocaram as bitolas, né? Pra um metro, né? Exatamente, de um metro pra um metro e sessenta. Um metro e sessenta. E é a bitola atual. É. E, 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 e aí? E daí onde que ia o café, ia pra, de Ariranha, pra estação Santa Adela e daí pro ponto de santo. Tá. Passou a ser um entreposto ali e ele, inclusive, dos, o o café das propriedades dele, né? É, de toda a região. Toda a região. Muito bem. Que mais que cê poderia nos, nos dizer, assim, das famílias mais tradicionais de Ariranha, as primeiras famílias que até hoje estão naquela região? Olha, são muitas, né? Mas é difícil lembrar todas, né? Porque, inclusive, dos meus avós, dos meus avós chegaram lá em mil novecentos, né? Que, e a família Amalfe, depois tem Osmota, Galbiate, Manzoni, são muitos. Não dá aqui pra, a gente lembrar todos, né? E a igreja de Ariranha, cê tem, assim, a origem dela, quando que ela foi construída? A primeira, a primeira igreja, onde, que é na mesma praça que se encontra a atual igreja, ela, ela foi construída por Januário de Antônio, fundador da cidade, é, em mil, em mil novecentos, em mil novecentos. Em mil novecentos, já tinha uma primeira capela lá? É, primeiro foi a capela, na margem do Corgo de Ariranha, de onde que deu o início. Depois, foi transferida a praça, onde é a praça atual hoje. E, 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 essa igreja antiga, ela foi demolida em mil novecentos e trinta e seis. E aí, foi construída a atual igreja que está até hoje. Ah, então, essa igreja que, que, que está lá até hoje, foi feita em trinta e seis. Trinta e seis, inaugurada em trinta e oito. Foi dois anos de, de construção. É. E foi rápido, né? Foi rápido, foi rápido. A nossa matriz aqui começou em dezenove e terminou em vinte e sete. Vinte e sete, é, então. Pra você ter uma ideia, foram oito anos de construção, é, da, da igreja matriz de Catanduva. E, Ariranha? São Domingos, né? A igreja de São Domingos, que tem umas telas de Benedito Calixto. Isso. Que é um, um patrimônio fantástico aqui da nossa cidade. Então, e a, a pintura também da igreja atual de Ariranha, também tem, tem os tetos todo pintado, é, há dados que Benedito Calixto foi que pintou, mas não foi, porque ele faleceu, acho que dez anos antes da construção da igreja. Ele faleceu em vinte e sete. Então, e a igreja de Ariranha foi construída em trinta e seis, trinta e oito. É, ele não chegou nem a ver a, a, a igreja matriz aqui pronta, porque ela, ela terminou, ele já tinha falecido. Mas as telas dele, ele mandou pra cá em vinte e cinco. Isso são as informações que um amigo seu, inclusive, o Saúl lá de, de Fernando Prestes, que tá nos ouvindo, inclusive, agora, mandou um abraço pra você. Tá mandando um abraço pra você aqui. E ele, ele, ele tava, ele tá dizendo aqui, inclusive, que havia uma estação, eh, ferroviária dentro da fazenda Santa Sofia. Sim, claro. Então, eh, as duas estações, a de Santa Adélia e Santa Sofia, foi inaugurada no mesmo dia. A Adélia é, é a filha do Luiz Santo Dumont. Ele deu, o, ele homenageou a filha com o nome de Santa Adélia, que a Adélia é a filha do Luiz Santo Dumont. E a Sofia era a irmã mais nova do Luiz Santo Dumont, do próprio Santo Dumont. Ah, tá, então, o nome de Santa Adélia vem da filha do Luiz, do Luiz Santo Dumont. Irmão do Santo Dumont. Ele era irmão do Santo Dumont, que era o, o pai da aviação aí. Exatamente. Muito bem, muito bem, eh, Eusíris. Eh, muito obrigado pela, pela entrevista. Eu gostaria muito que, quando você vier aqui pra Ariranha, venha até a rádio pra gente continuar esse papo com mais informações sobre a nossa região, né? O, o teu acervo aí é muito importante pra que a história e a cultura da região sejam preservadas, né? Com certeza, e a memória, vou sim, será um prazer aí te conhecer pessoalmente. Quero deixar um abraço pra todos os ouvintes da, da, rádio CBN Catanduva, Ariranha, especialmente hoje, que é o dia, né? Os cem anos da cidade, né? É isso. Viva, salva, salve Ariranha. Um abraço a todos os meus parentes e amigos da região toda. Antes. Eu tenho muitos, muitos amigos em Catanduva. Antes de terminar, eh, o nome Ariranha vem do, do bicho, do animal? Do bicho Ariranha, que é a lontra brasileira, né? Era uma lontra e havia muito ali naquela região, não? Havia muito nos córdicos, no próprio córdico Ariranha, Rio da Onça, córdico do Leite, córdico do Cripa, só que foi extinto aqui, hoje só existe lá no Amazonas, Mato Grosso. É, no Pantanal. Muito bem, Eusíris, muito obrigado pela entrevista. Quero dizer também que um monte de gente aqui tá mandando um abraço pra você. Obrigado. O Bértolo, né? Ô, Berto, por que é o Berto? Professor Berto, o Nelson Bassanetti, também tá aqui mandando um abraço pra ti, que por sinal foi, eh, o, quem me deu o seu contato, agradeço ao Nelson. E o pessoal da família Briguente, o Luiz Carlos Briguente. Um abraço grande, então. Abraço. Muito obrigado pela entrevista. E parabéns, Ariranha. Parabéns, Ariranha, é o que agradeço. Muito obrigado. Um abração. Falamos agora com o Eusíris Amalfi, um historiador de Ariranha que tem, eh, uma série de informações, um pesquisador da história aqui da nossa região e vamos a um intervalo comercial, agora são dez horas e trinta e um minutos, o repórter CBN já deve estar no ponto, Tiago. CBN Grandes Lagos. E aí E aí E aí E aí